Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike aqui. Galera, vídeo hashtag 66, galera. Será que vamos conseguir hoje? O Bruce ficou chateado que eu não fui no encontro. Será que vamos conseguir hoje dar um beijinho nessa Kate aqui? Vamos juntos lá, vamos descobrir se agora vai dar um beijinho na gente? Ela tá fazendo um jogo duro, né? Ela tá perguntando cadê meu carro. Só que vamos de táxi, que é mais rápido. Vamos lá. Eu vou lá ir num restaurante, vocês acham? Ou passei para beber também. Vamos lá. Ah tá. Compadres Bar. Oi, caraca. Cadê a mulher? Tá ali, tá ali, tá ali. Vou levar ela pra casa. Oxa. Táxi. Um táxi ali. Ah, a mulher tá xingando pra caramba. Ó, pariu o táxi lá, ó. Nossa, velho. Eu sei que... Calma aí, taxista. Não vai embora, não. Calma aí. Espera, taxista. Espera que eu tô chegando. Calma, calma. Vem. Peguei o táxi. Pô, cara, taxista. Tá de sacanagem. Taxista deixando a pé, velho. Então, me dá, então. Pô. Pô, taxista safado, mano. Nossa, mano. Como assim? A polícia apareceu por quê? O cara deve ter ligado pra polícia, velho. A merda é essa. Droga, velho. Muito ruim pilotar com o bêbado. Eu queria chamar o táxi. Nossa, mano. Tu bota pra esquerda, o negócio vai pra direita. Tá de sair do carro e andando. Aí demora muito. Não, pilotar embriagado é horrível. Caraca, a polícia notou. A polícia notou que eu tô embriagado. Não sei que eu tô acompanhado por essa garota aí, mano. A polícia vem me pegar, mano. Eu nem sabia. Eu vou acelerar pra caramba. Caraca, nem polícia aqui tem. Que joga na região, mano. Que jogo ladrão, mano. Se eu tô bêbado, aparece um monte de polícia. Cadê? Vai me quebrar. Ó, tá entregue. Eu tive um bom tempo. Obrigado por respeitar-me. Boa noite. Até mais, Kate. É, nem uma bitoquinha de novo. Mas, tá, beleza. Deixa quieto. Vamos agora pra missão, agora. Caraca, lá no marcador tava marcando dois dólares. Aí o cara cobrou quarenta e nove. Nossa. É igual o Uber daqui, mano. Pelo amor de Deus. Ah? Aquela coisa? Nosso amigo fez o que? Trinta e sete e oito? Não. Ah, o que sobre os jogadores? Como é Marlene? Os filhos? Beautiful. Ok. Eu tenho que ir. Deixa eu. Ei, Ray. Então, quem é o amigo? Eu lembro de Nicos. Um amigo meu. Tá bom. Podemos conversar? Claro que podemos conversar. As longas que não conversamos muito. Um tempo interessante, você sabe o que eu quero dizer? Você ouviu sobre o amigo nosso, o cara com a coisa? Sim, você quer dizer, Harry, uh... Ah, o cara com a... Você sabe, o cara com a... O cara com a... O cara com a... E o... Sim, o cara com a... E o cara com a... Sim, eu ouviu. Então, se você se sentiu, Ray. Escute, eu preciso falar com você alone. Sim, Phil, veja, isso é a coisa. Eu sei o que você vai perguntar e eu não posso. O que você quer dizer que você não pode? Eu não posso fazer isso, Phil. Eu tenho um monte de interesse agora, o negócio está realmente tomando, e eu não quero nenhuma distrações. Bem, como você pode ver, eu tenho minhas próprias questões aqui. Olha, Nicos é bom. Ele vai fazer o que você precisa. E você diz que ele é um amigo de você. Claro, bom de te conhecer. Sim, vem aqui. Os Triadus têm esse grande pedaço de branco que estão desesperados para se livrar. O Nicos falou assim, claro, mas isso vai ter um custo, né? Olha o cara. Não, beleza. Tipo, o Nicos está dando mole, mas não. Agora ele está cobrando, tá ligado? O que é isso? Só para perguntar. O Nicos é um carro pesado para a gente, hein? Se tiver que fazer fuga esse carro aqui, acho que eu vou trocar de carro na pista, mano. Se for para pegar... Se for bater fuga ou correr atrás, esse carro aqui é esquisito pra caraca. Eu queria trocar de carro, brother. Eu vou deixar o carro aqui, não sei o que se trata. Os irmãos chegaram com a carga, olha. O que será que tem aí dentro, hein? Duas capangas, caminhão. O caminhão está onde? O caminhão está onde? O caminhão está onde? Vamos embora. Eu posso levar esse gamba agora. Agora eu posso colocar ele. Filha da Mãe, brother! Desgraçado, mano! Cara, eu nem sabia que era pra fazer isso, velho! Nossa, velho! Que cena é essa, brother? Nossa, mano! Nossa, velho! Nossa, velho! Filha da Mãe, mano! Isso aqui é trollagem, brother! Droga, mano! Isso aqui é trollagem, mano! Não é simples, velho! Cara, eu vou matar esse cara, mano! Desgraçado! Toma! Vai! Tá na mão, tá na mão! Filha da Mãe! Eu tenho essa coisa que você estava fazendo! O que você quer fazer com ela? A menina, brother! Então, meu irmão é Frank! Ei, sai daqui de novo, rapaz! Caraca! Essa missão foi esquisita pra caraca, velho! Pensei que ia cair, mano! Pô, tem que repetir essa... Nossa, velho! Para a merda! Atropelasse essa mulher é da merda! Tem um policial ali, ó! Ela... WTF? Que merda foi essa? Ela falou um palavrão mais forte, mas eu não quero falar, entendeu? Aí eu traduzi como merda, entendeu? Nossa, caminhão pesado, brother! E aí nou presidente. Caracatea! 50 de fevereiro de qualquer outro. Sim, okapoi. Pensei queveraram neles, essas dicas. сп DS! Sei, rapaz! Eu duas 13 horas e dependon Powers... �uta para ter esse MPa... pessoalmente. Eu despeço isso em alguma coisa que vai rápido do que isso! Parece um caminhão divertido Depois Aqui Está vendo? No primeiro mapa Nesse mapa aqui Bem lá em cima Cetulo e Hartak Ele vai te chamar